Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando e fazendo reportagens com os conselheiros, com os procuradores e com os auditores também, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do trabalho do Tribunal de Contas. E agora, nós vamos entrevistar o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que assumiu agora, para os próximos dois anos, Henrique Pandim. Procurador, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Obrigado, Luiz, é um prazer meu, é sempre um prazer e uma honra participar aqui do programa. Procurador, para a gente começar e clarear cada vez mais para o nosso telespectador, eu gostaria que o senhor explicasse qual é a real função do Ministério Público de Contas. Luiz, o Ministério Público de Contas, que é previsto na Constituição Federal, lá no artigo 130, ele é o Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas, ou seja, ele é o órgão responsável no sistema de controle externo por zelar pela legalidade, pela constitucionalidade e pela correção dos atos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Contas. Então, da mesma forma, se nós pegarmos assim, é similar ao que o Ministério Público comum, o estadual, por exemplo, age perante o Poder Judiciário. A diferença nossa é que nós agimos perante o Tribunal de Contas e não perante o Poder Judiciário. Isso significa que a população, ela pode ter acesso e deve ter acesso ao Ministério Público de Contas, quando se refere, por exemplo, à administração municipal, algum problema que tenha no município, o que a sociedade pode fazer? Exatamente, ou seja, da mesma forma que nós comumente vemos a sociedade, os cidadãos indo até o Ministério Público Estadual, por exemplo, para apresentar ali notícias de fatos ilícitos, né, pedir determinadas providências, também isso se dá da mesma maneira aqui no âmbito do Ministério Público de Contas. No nosso caso, no Ministério Público de Contas com atuação perante o TCM, nós temos inclusive uma ouvidoria própria, né, independente da ouvidoria do Tribunal. Então, nós, recentemente, temos recebido bastante, bastante, uma quantidade muito grande de denúncias, enfim, pelo nosso próprio sistema de ouvidoria. Então, nós estamos, assim, sempre abertos e à disposição da população, no caso aqui da população, quando quer tratar de questões relacionadas aos municípios, né. Essas denúncias que chegam até o Ministério Público, elas se referem ao quê, em que, ou se relacionam ao quê, de uma forma geral? A variedade é muito grande, Luiz, ou seja, como nós temos aqui a função de fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de todos os atos praticados pela administração municipal, que de alguma forma utilizem recursos públicos, ou seja, tudo aquilo que o agente público municipal, seja o prefeito, o vereador, o secretário, enfim, qualquer agente público municipal, quando pratica determinado ato, e esse ato ele gera uma despesa pública, por exemplo, tudo isso se refere à nossa atribuição de fiscalização. Então, exatamente porque é uma atribuição bastante ampla, também os fatos que chegam até nós são bastante amplos. Então, por exemplo, denúncias de nepotismo, denúncias de fraude em processos licitatórios, denúncia de malversação de recursos públicos, ou de superfaturamento, de pagamentos por serviços que não foram prestados. Então, é bem variado, né? E, por exemplo, se um cidadão ver que uma obra parou na cidade, é uma obra da prefeitura, do município, da execução, ele pode acionar o Ministério Público de Contas para que verifique o que está acontecendo? Pode acionar. O nosso sistema de ouvidoria, como eu disse, ele é aberto. ele pode ser, o cidadão pode acioná-lo, tanto de forma identificada, né, para aqueles que querem se identificar, para que depois tenham aí uma resposta também sobre a atuação que foi tomada pelo Ministério Público de Contas, como também ele permite, o nosso sistema permite que essas denúncias, esses fatos, sejam trazidos de forma anônima. Então, né, no caso, quando o indivíduo aí não quer, não tem o desejo de se identificar. Então, esses fatos podem e devem ser trazidos ao conhecimento aqui do Ministério Público de Contas, né? Uma vez trazidos, eles passam por um juízo de admissibilidade, né, ou seja, o procurador responsável pela ouvidoria vai verificar se aqueles fatos trazidos têm realmente ali indícios relevantes, né, da prática de algum ato ilícito, e uma vez que esse ato passe por esse juízo de admissibilidade, ele será distribuído ao procurador responsável por aquele município, né, e aí terá o mandamento devido. Isso faz com que, por exemplo, um procurador, quando está avaliando uma denúncia do cidadão, o que a gente gosta de colocar, e é importante que a gente coloque isso, porque, para aproximar cada vez mais, para mostrar o trabalho dos procuradores, do Tribunal de Contas dos municípios, dos conselheiros, dos auditores, porque é justamente a relevância do tribunal. A gente quer mostrar todos os profissionais do tribunal. O procurador, quando chega até ele uma denúncia e ele começa a investigar, ele tem como checar no município, ver a documentação, solicitar à Prefeitura informações, na prática, como isso funciona, procurador? Sim, exatamente. Ou seja, o fato, quando ele chega até nós, isso varia muito, porque esses fatos, eles chegam de várias maneiras. Algumas vezes, o cidadão, ele já traz ali uma quantidade robusta de indícios, que já permite ao procurador, com aqueles documentos que foram trazidos, ingressar com uma representação perante o Tribunal de Contas, solicitando aí uma medida cautelar, por exemplo, ou a suspensão de determinado contrato, ou a suspensão de determinada nomeação de um servidor, por exemplo, em caso de nepotismo, enfim, isso pode se dar dessa maneira. Mas pode ser também que o cidadão não consiga aí trazer todos esses elementos. E aí o Ministério Público de Contas, assim como os demais ramos do Ministério Público, tem aí o seu poder de investigação. Ou seja, nós podemos, em sendo o caso, por exemplo, instaurar um procedimento de apuração e nesse procedimento de apuração, nós aí sim oficiamos o município, requisitamos documentos, requisitamos informações para colher os indícios necessários para uma eventual propositura de representação. Mas tudo isso, Luiz, é bom destacar, é feito sempre com muita cautela. Ou seja, nós sempre temos a cautela ali de analisarmos muito bem esses fatos que são trazidos, tanto para que a gente não deixe de atuar em relação àquilo que merece, ou seja, aquilo que realmente tem ali indícios suficientes de atuação, como também para que a gente não atue naquilo que não possui nenhum indício, não é? Ou seja, para que a gente também não cometa aí nenhum tipo de injustiça na nossa atuação. Então, esse trabalho de analisar os fatos que são trazidos e de colher mais elementos quando é necessário, isso é feito, claro, aí por dentro da independência funcional de cada procurador, não é? Bom, eu acho que também é importante ressaltar a nossa composição, até porque isso permite com que o cidadão se identifique mais aí com a forma, né, com que ele pode acessar o Ministério Público de Contas. Aqui, o Ministério Público de Contas, que atua perante a TCM, é composto por quatro procuradores. Atualmente, eu exerço o cargo de procurador-geral, nomeado pelo governador do estado, a gente encaminha lá uma lista tríplice e há essa nomeação, e nós temos mais três procuradores. Cada procurador é responsável, é titular por uma procuradoria, e, por sua vez, cada procuradoria tem a competência de fiscalizar duas regiões de municípios, o que dá aí mais ou menos 82 municípios por procurador, já que o procurador-geral, ele atua em outra, em assuntos específicos e não em municípios específicos. Então, voltando isso, fazendo um link disso com a ouvidoria, que é o que eu estava dizendo, quer dizer, toda vez que um fato for trazido ao conhecimento do Ministério Público de Contas, por meio da nossa ouvidoria, ele será distribuído ao procurador responsável. Caberá a esse procurador aí determinar a melhor forma de atuar naquele caso. Procurador, isso gera uma importância ainda maior da participação da população, pela quantidade de municípios que os procuradores acabam tendo que arcar com a investigação, a levantar as informações e tudo isso mais. Procurador, nós vamos chamar agora a votação, a análise de processos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Acompanhe a reportagem. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 102 processos da pauta número 35, na terça-feira, 22 de março. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Gustavo Ataíde, também participaram remotamente. O prefeito de Buriti Alegre, André de Souza Chaves, fez a única sustentação oral da tarde. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e as informações do TCM na TV Assembleia. Muito bem, você acompanhou aí a votação e também a discussão da Primeira Câmara do TCM. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos conversando com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, que assumiu para os próximos dois anos, batendo um papo, para que você conheça, de fato, o trabalho do Ministério Público de Contas e também o que pensa o Procurador-Geral. Procurador, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor está pensando para esses próximos dois anos frente ao Ministério Público de Contas e o que o senhor espera da participação da sociedade para ajudar o Ministério Público. Luiz, eu tenho uma visão do Ministério Público como um órgão, uma instituição que deve ser capaz de resolver os problemas. Ela deve ser capaz, no nosso caso, de atuar conjuntamente com os municípios para que a gente possa, na maior medida possível, evitar que os problemas aconteçam. Ao longo dos anos, a gente percebe que o mais efetivo, o mais eficaz na atuação do Ministério Público é quando essa atuação é capaz de prevenir a ocorrência do dano. E é exatamente com esse olhar preventivo que nós temos, eu pessoalmente tenho a visão de que nós temos que trabalhar de forma próxima aos gestores municipais, para que a gente possa capacitá-los naquilo que é necessário, para que a gente possa orientá-los naquilo que é necessário, porque muitas vezes os erros na gestão pública, eles acontecem não por dolo ou má-fé, mas sim por desconhecimento, não é, príncipe? Isso acontece muito no âmbito dos municípios. Nós sabemos que o município, ele é um ente da federação que passa aí por uma série de dificuldades, com dificuldades orçamentárias, enfim, ele talvez seja o ente da federação que mais sofre com esses problemas. Então, a minha visão de Ministério Público de Contas é um Ministério Público de Contas que atue dentro da legalidade e atue sempre naquilo que for possível para prevenir a ocorrência de danos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante, que é o trabalho de orientação do Tribunal, dos procuradores, dos auditores de uma forma geral, mas agora eu chamo a sua atenção, telespectador, para o trabalho da Segunda Câmara do TCM. Acompanhe a reportagem. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 23 de março, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara julgou e aprovou 92 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Ardá, que realizou a primeira sessão após a posse no dia 18, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem da discussão, votação dos conselheiros da segunda câmara do TCM. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos conversando com Henrique Pandin, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas, junto ao TCM. E ele dizendo da importância, principalmente, da orientação para que os gestores errem menos. Procurador, esse tem sido o caminho adotado pelo TCM de uma forma geral? Para você ter uma ideia, Luiz, aqui no âmbito da Procuradoria-Geral, dentre os trabalhos que nós desenvolvemos, um trabalho que é muito interessante é o trabalho no tema da acessibilidade, que é um tema importantíssimo, um tema que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e um trabalho para o qual nós damos muita importância. No ano passado, em plena pandemia, nós fizemos, elaboramos uma cartilha de orientação para os municípios sobre acessibilidade nas cidades. Nós fizemos sete webinários com os maiores municípios do estado de Goiás, tivemos aí uma excelente participação dos gestores nesses webinários, webinários que são feitos com a participação aqui dos nossos servidores, dos nossos assessores que trabalham nessa área, então eles tiram as dúvidas, eles orientam os gestores sobre como atuar nesse tema da acessibilidade. Nós temos feito vistorias em obras públicas municipais, antes que elas sejam finalizadas, exatamente para permitir que o gestor possa, ali de uma forma, dentro de uma parceria, sem a intenção de puni-los, mas que eles possam corrigir os problemas e tornar aquela obra acessível, que é muito mais difícil depois de estar pronta, né? Então, esse é um trabalho que ilustra bem essa posição preventiva, essa atuação preventiva e de orientação aqui no âmbito do Ministério Público de Contas. Como a gente tem falado, o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, dos conselheiros, dos procuradores e também dos auditores, é justamente de orientar a sociedade, orientar os gestores para que eles errem menos. Isso, por exemplo, o que o senhor está dizendo ainda, a acessibilidade, além de levar a dignidade para o cidadão, que necessita de transitar com a máxima tranquilidade possível, é a dignidade que nós estamos levando para essas pessoas e um direito que eles têm também, né? E o gestor, ele precisa conscientizar disso, de dar a condição para aquele cidadão que paga o imposto, ele está lá pagando o imposto, contribuindo com o desenvolvimento do município, né? E tem que ter contrapartida, o mínimo, é ele poder se locomover de forma digna nos municípios, né, procurador. Exatamente. E esse trabalho, quando ele é feito a título de orientação, a título prévio, ou seja, antes de determinada obra ser realizada, enfim, nós conseguimos aí, primeiro, evitar que várias obras sejam feitas sem acessibilidade, e, em segundo lugar, corrigir aquelas obras que já estão sendo executadas e que, porventura, descumpram requisitos de acessibilidade. Isso é muito mais efetivo do que esperar a obra terminar, fazer essa verificação, se ela cumpre ou não os requisitos, e, em caso de não cumprir, representar ao tribunal, por exemplo. Porque daí, fazer a adequação da obra, uma vez ela pronta, é muito mais difícil do que fazer quando ela está em andamento. Além disso, a partir do momento em que nós orientamos, como eu disse, nós fizemos, inclusive, elaboramos, inclusive, uma cartilha com orientações aos municípios, nós temos vídeos no nosso canal do YouTube, também fazendo essas orientações, nós aí estimulamos essa cultura da acessibilidade no âmbito das gestões municipais, né, e damos aos gestores os instrumentos de conhecimento necessários para que eles executem as obras dentro desses padrões. Então, esse é um exemplo, é um exemplo importante, mas é apenas um dos exemplos das atuações que nós temos feito aqui no âmbito da Procuradoria-Geral, dentro desse caráter de orientação, desse caráter de prevenção, e desse caráter, digamos assim, de um certo apoio técnico aos gestores municipais. Como eu disse, essa é a minha visão de Ministério Público de Contas, eu acho que nós temos que buscar aí sempre essa atuação de orientação, na medida do possível, e deixar apenas para aqueles casos mais graves, aqueles casos realmente onde há adoro, onde há má fé, e aí realmente não tem outra solução que não seja aí a punição, não é? Mas essa punição, ela sempre tem que estar reservada, na minha opinião, para esses casos. Sempre que a gente puder auxiliar, orientar e evitar o problema, isso é mais efetivo. E nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, nós conversamos com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao TCM, Henrique Pandim. Procurador, é um prazer ter recebido o senhor aqui no nosso programa, a gente está deixando aí o espaço sempre aberto, que a gente possa conversar, para que o senhor possa falar do trabalho do Ministério Público, da importância do Ministério Público para a sociedade, para os municípios, de orientar, de evitar erros, de evitar desperdício, e nós estamos aqui trabalhando para que o senhor e também os procuradores de uma forma geral, os conselheiros e os auditores possam chegar até a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de poder apresentar um pouco do que é o Ministério Público de Contas e reforço aqui que estamos abertos aos cidadãos, aos gestores municipais, sempre na busca do interesse público, que é o interesse do cidadão. E a gente vai deixando aqui os nossos canais, para que você, telespectador, possa ligar, entre em contato com o Ministério Público, que a sua participação é fundamental. Você que está aí na ponta, que recebe os serviços da prefeitura, das prefeituras, você pode ligar no Ministério Público, tiver alguma dúvida, alguma reclamação, traga a documentação aqui para o Ministério Público, faça a sua denúncia. Você é muito importante para que o seu dinheiro seja bem aplicado. Nós estaremos aí na próxima semana trazendo mais informações aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho